Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e com muita gente me perguntando se eu vou trocar o Galaxy S23 Ultra pelo Galaxy Z Flip 5, eu resolvi gravar um vídeo fazendo esse comparativo. São aparelhos bem diferentes, né? O correto seria, até o mais esperado, fazer o comparativo entre o S23 Ultra e o Z Fold 5, mas faz sentido, de certo modo, também comparar esses dois aparelhos e hoje eu vou mostrar quais são os pontos que dá para a gente pensar em comparar os aparelhos e vou falar qual que eu pretendo realmente ficar, qual que é a minha escolha. Vamos nessa? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Aonde faz sentido comparar esses dois aparelhos? No preço, eles estão muito mais próximos do que o Galaxy Z Fold do S23 Ultra. Então a diferença de preço, não estou dizendo que seja pouco dinheiro, mas ela é pequena, é próxima, sendo que o S23 Ultra é um aparelho mil reais mais barato. Agora, de diferença, obviamente, temos uma diferença de peso e de tamanho muito importante, se bem que os dois aparelhos, olha, com a tela aberta, o Z Flip 5 fica praticamente do mesmo tamanho, mais estreito, mas praticamente do mesmo tamanho do Galaxy S23 Ultra. Seguindo em frente aqui, os dois são 5G, os dois são Snapdragon 8, geração 2, os dois tem Adreno 740, aqui o S23 Ultra tem um pouquinho mais de RAM e seguindo em frente um pouquinho mais de tela, a tela é um pouquinho mais larga, mas tem uma resolução bem mais elevada, então tem mais resolução, e é uma tela que é um pouco mais existente, obviamente. E quantidade de FPS, 120 para os dois, e aqui nós temos o Gorilla Glass, que realmente acaba fazendo a diferença, tornando o S23 Ultra um aparelho mais robusto. Outra grandiosa diferença aqui nas câmeras, nós temos uma câmera de 200 megapixels, uma principal, enquanto nós temos duas de 12 megapixels no Z Flip 5, que mostra que aqui o esquema é mais para o design do que para desempenho, principalmente de fotografia, tá? Seguindo em frente, câmera frontal, elas são muito semelhantes ainda, com uma leve, uma ligeira vantagem para o S23, Ultra, aqui na resolução de gravação de vídeo também, por questão provavelmente de aquecimento, não de desempenho, o Z Flip não chega nos 8K, mas nem eu cheguei nos 8K, eu não tenho nem, acho que, HD para salvar arquivo desse tamanho, né? Gera arquivo muito grande, acho que não é hora, já dá para, obviamente, estamos na hora do 4K, mas não do 8K. E de resto, você vai ter uma diferença significativa aqui, na bateria, 3.700 para uma tela que não é tão menor assim, para 5.000, é muita diferença, tá? Só relembrando aqui o tamanho da tela, 6.8 polegadas contra 6.7, agora vamos ver os dois aparelhos lado a lado. Bom, pessoal, então está aqui os dois aparelhos, tirei a capinha para ficar até mais fácil de ver a primeira grandiosa diferença, é realmente o tamanho, tá? O tamanho dos dois aparelhos é bem, bem diferente, então você não chega nem na metade, olha, nem na metade do S23 Ultra, o que significa que, apesar de ele ser um pouco mais gorducho, ele fica muito, muito melhor no bolso, tá? Então, é um aparelho que você tem um conforto enorme para utilizar quando você está com ele fechado, tá? Então, esse é um primeiro ponto muito, muito importante. Segundo ponto, que eu gostei bastante desse aparelho, a possibilidade de tirar fotos e gravar vídeos com ele fechado, tá? Então, ó, super discreto, não dá para ver que eu estou com o celular na mão e eu, com um toquezinho aqui, ó, nos botões de volume, eu consigo tirar a minha foto, ó. Então, consegui aqui tirar a minha foto bem tranquilo, ó, olha aí, que belezinha. Bem sossegado, bem tranquilo e posso tirar a foto em modo retrato e ainda posso gravar vídeos. Então, para mim, isso aqui é uma diferença muito, muito importante, porque é um aparelho que ele fica discreto. Você consegue andar com ele sossegado e tirar suas fotos em qualquer lugar, ó, com ele fechadinho. Então, você apontou aqui, ó, tirou a foto, acabou. Então, realmente, é uma diferença que eu acredito que seja muito importante. Aqui ainda tem algumas funções extras. Eu cheguei a ver algum aplicativo, agora não vou recordar o nome, mas eu vi em um canal de algum amigo, um aplicativo que dá para colocar outros aplicativos aqui na telinha de fora. A parte ruim, que eu até já mostrei quando eu fiz o review do Razer 40 Ultra, é que é pouco espaço. Então, os aplicativos ficam meio, né, você vê uma foto no Instagram, você vê por partes, né? Para escrever aqui, você consegue até responder alguém, alguma mensagem, mas você não vai ver a mensagem. Você vai ver o teclado inteiro e a linha de texto. Então, não é a coisa mais confortável do mundo, mas dá para usar. Esse aparelho teve uma evolução muito grande, né? Ficou bem fininho aqui, não tinha mais aquela abertura aqui próximo dessa região da dobradiça. Então, ele ficou bem plano, mais plano até do que o Z Fold. Então, realmente está bem bonito e está com uma aparência muito melhor. Desbloqueio aqui com a digital é muito rápido, muito preciso. E, realmente, nós temos uma boa tela aqui. É indiscutível. Agora, comparando com o S23 Ultra, que hoje, se for ver, eles estão com preços excelentes. Você vai ter uma tela mais larga aqui. Então, você tem mais espaço para visualização. E até, se você for usar aplicativos em tela dividida, você vai ter mais espaço. Se você, nesse caso aqui, você for escrever ou usar SPen, que é outra diferença interessante, você vai ter mais espaço de escrita. Então, no final das contas, o S23 Ultra é um equipamento bem mais completo. Por que você tem um equipamento mais completo? Como eu já mostrei para vocês nas especificações, a primeira grande diferença está aqui. Nós temos um zoom ótico de 10x. Nós temos uma câmera de 200 megapixels, um sensor de 200 megapixels na câmera principal. Tem zoom ótico de 3x na outra lente. É assim, é um pacote completo. Tem um modo macro que funciona muito bem. Então, aqui, nós temos uma experiência de câmera muito mais completa do que no dobrável. Aqui, experiência de produtividade é mais completa por conta da canetinha SPen. Então, aqui você vai ter muito mais possibilidades de uso, fazer listas, fazer edições, desenhos, o que você precisar, fazer uma apresentação, tirar uma foto só clicando no botão. Então, aqui você tem muitas possibilidades dessa área, tanto criativa quanto de produtividade. Então, na minha opinião, esse equipamento é um equipamento mais completo. Só que, o que que acontece? Você tem esse tamanho gigante. Enquanto que esse outro aqui, olha, você dobrou e colocou no bolso. Então, a diferença é essa, gente. A diferença realmente é grande. Aqui, você tem um aparelho mais discreto com um apelo mais para o design. Aqui, não que o aparelho não seja bonito, que eu acho muito bonito esse aparelho. Mas, ele vai ficar, dependendo da sua altura, eu tenho 1,76m, ele fica um dedo para fora do bolso. Aqui, olha. Essa parte aqui fica aparecendo para fora do bolso de uma calça jeans. Entendeu? Então, assim, é grande. É bem grande esse aparelho. E aí, depende do que você quer, do que você realmente precisa. Outro ponto que vale a pena comentar. Nós temos aqui, no aparelho Z Flip, nós não temos, na verdade, o modo DeX. Então, esse, para mim, é um outro ponto que faz uma diferença, principalmente em semana de viagem. Eu devo estar viajando em breve, uma viagem curta, mas eu queria ter a possibilidade de conectar esse celular numa TV, entendeu? Ou numa TV de um hotel, do quarto de hotel, para poder fazer algum trabalho, fazer alguma coisa. Porque eu não vou levar nem computador, nem notebook, quer dizer, nem notebook e nem tablet. Estou confundindo. E aqui, eu, no máximo, vou ter um Smart View aqui, para poder espelhar a tela. Então, assim, não é a mesma experiência. Aqui, eu vou levar um teclado, um mouse e vou trabalhar como se estivesse num mini computador. Claro, com as suas limitações, mas é um mini computador. Então, no final das contas, o que acontece aqui? Qual é o meu ponto de vista a respeito destes dois aparelhos? Você vai ter a performance muito parecida nos dois. Aqui, eu joguei, por exemplo, um dos jogos, só para citar um, Grid Autosport, com uma qualidade impecável. Só que, aqui eu senti um pouquinho mais de aquecimento. Não sei, porque os dois são de vidro aqui na parte traseira. Mas eu senti que ele ia aquecer um pouquinho mais, mas pouca coisa. Mas, é... Consegui rodar com a mesma qualidade, com a mesma velocidade, com os mesmos gráficos, no máximo, nos dois aparelhos, tá? Aqui, o que eu senti de vantagem? Eu tenho mais bateria, eu chego no final do dia com mais bateria sobrando, mesmo em dias de trabalho intenso, do que no Z Flip 5. Isso não tem como, né? De 3.700 para 5.000 de bateria. Por mais que a tela seja um pouco maior, é muita diferença. Segundo ponto, modo DeX, como eu falei. Aqui, eu sinto que eu tenho um equipamento mais completo. Terceiro ponto, S Pen. Eu sou da turma do Galaxy Note, então, realmente, eu gosto bastante de um aparelho com S Pen. E, para finalizar, eu acho que o formato da tela me agrada. Um pouco mais quadradão, porque tem mais espaço útil, né? De visualização e tudo mais. Bom, mas aí, o que o Flip tem de tão interessante que, mesmo assim, me deixou super animado? E eu considero o melhor dobrável do ano, né? Não estou falando de produtividade, tá, gente? Mas, na minha opinião, é o melhor dobrável do ano. O que mais mudou, né? O dobrável da Samsung. Então, o que eu gostei desse cara aqui? Primeiro ponto, olha. Isso aqui não tem preço, ó. Você dobrar e ele ficar menos da metade do tamanho. Exatamente, ó. Menos da metade do tamanho do S23 Ultra. É muito bom isso. Segundo ponto, isso aqui. Que é em decorrência, né? Dessa dobra aqui. Eu tenho um aparelho muito mais discreto. Um aparelho que eu posso levar para qualquer lugar. Tirar fotos, gravar vídeos, sem que... Seja tirando quase um tablet do bolso. Porque isso aqui é muito grande. Esse aqui, dependendo da... Se você tiver de calçadinhas, se você tiver de roupa social, na boa. Se você tiver de calçadinhas, para você... Dependendo do carro que você tem... Se você for sentar no banco do carro, você vai ter que tirar ele. Para sentar no carro e depois para levantar. Se não... Não é que não dá para sentar no carro. Mas vai ficar um aperto no bolso desgraçado. Então, aqui eu adoro... Eu acho que é um aparelho da Samsung que eu mais gosto até hoje. O S23 Ultra. Mas não dá para competir neste ponto, tá? Ainda mais em grandes cidades, que o negócio está perigoso, tal. Você ter um aparelho que ele fica discreto no bolso. Que você consegue tirar foto com ele na mão, assim, fechado. Não precisa abrir. Eu acho excelente. É claro que ter o modo Dex é muito interessante. Nesse meu caso de viagem. Ter a canetinha é muito interessante. Aumenta a produtividade. Mas é aquela história, gente. A maior parte das pessoas... Vamos combinar. Você está trabalhando... Dependendo do seu trabalho. Claro, não vou generalizar que não dá, né? Mas dependendo do seu trabalho, você vai ter o dia inteiro um notebook, um tablet, um computador na sua frente. Então, o modo Dex é para emergência. As fotos com zoom ótico de 10x são super legais. Mas não é todo mundo que precisa disso tudo o tempo inteiro. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Você ter um aparelho discreto, minúsculo, mas com o mesmo poder desse aqui, embaixo do capô. Eu acho que é um ponto muito importante. É um ponto que esse aparelho aqui consegue suprir. Então, é claro, você não vai ter alguns pontos, né? Como eu falei aqui, desse aparelho. Alguns pontos positivos, muito legais. De câmera, de modo Dex, de caneta, S-Pen e mais outras coisas, né? Mas, por outro lado, eu acho que esse aparelho, neste ponto, é imbatível. Ele ser discreto. E lembrando, né? Que você pode, de repente, ter um aparelho como esse e ter um tablet para ter o modo Dex, para ter uma produtividade maior em qualquer lugar. E, mesmo assim, você vai levar um tablet, se for um S9 ou até um Tab S6 Lite, um tablet mais de entrada. Você vai conseguir fazer todo o seu trabalho ali, que é possível ser feito com o modo Dex. E, quando você for sair do escritório, for almoçar, ou você for sair com seus amigos, com a sua família, você leva isso aqui, ó. Minúsculo, realmente pequenininho. E isso faz a diferença em vários momentos. Então, a escolha, eu acho que fica a critério de cada um. Como eu já tenho o S23 Ultra, eu acho que é aquela história, né? Para vender esse aparelho e tal, sempre perde muito dinheiro. E também tem o ponto de eu ser realmente um fã declarado aí da linha Note. Eu gosto muito da canetinha e das possibilidades de uso que ela traz. Então, somente por esse ponto, e óbvio, como eu gero conteúdo e o conteúdo do canal, em parte, hoje, ele é gravado com o S23 Ultra, eu prefiro ter isso aqui, ó, esse conjunto de câmeras e de sensores à minha disposição, do que esses aqui. Porque acaba sendo mais, perdi o sensor, acaba sendo mais produtivo para mim ter todo o conjunto ótico aqui de câmeras e sensores, tudo do S23 Ultra. É mais, faz mais sentido para o meu trabalho. Agora, no bolso, para mim, não tem nem o que falar. O Flip é o melhor dobrável do mercado da Samsung e eu sinto que ele é muito mais confortável e faz muito sentido levar ele no bolso para qualquer lugar, principalmente, o que eu falei, né? Em cidades grandes aí do Brasil e de outros lugares do mundo, que não está fácil, não está seguro, né? Os lugares não estão mais tão seguros, né? A não ser que você more no interior e tal. Então, realmente, quanto mais discreto, melhor. E aqui você tem praticamente tudo que tem embaixo do capô desse outro celular. Bom, pessoal, então é isso. Não penso em fazer a troca, mas mais por ser um fã de linha Note e, hoje, linha Ultra, mas também de precisar do conjunto de câmeras, assim, na plenitude ali, tudo que a Samsung tem de melhor para oferecer. Então, por esse motivo, eu acabo ficando esses, né? Motivos eu acabo ficando com a linha S Ultra. Mas, se não fosse isso, eu acho que esse dobrável aqui seria uma opção interessante, porque embaixo do capô é aquele cara ali, praticamente tem o mesmo desempenho, só que discreto, minúsculo e você não sabe que você está com ele na mão, né? Ninguém sabe de tão pequenininho que é discreto. E o mais legal que eu mostrei para vocês, né? Dá para tirar as suas fotos com ele fechado. Então, realmente, é bem interessante. Só para finalizar, esse tipo de aparelho é uma coisa que eu sempre costumo recomendar. Ele serve, os dobráveis, de uma maneira geral, para quem é extremamente cuidadoso, tá? Porque, realmente, são aparelhos um pouco mais frágeis do que um aparelho em barra ali, que tem uma tela rígida, única ali, uma peça única, rígida, né? Não dobrável. Acaba sendo mais firme do que uma tela dobrável, tá? Então, numa queda, aquele lá tem maiores chances de sobreviver do que um dobrável. Então, se você for cuidadoso, numa boa, dá para você usar tranquilamente. Tanto que, para o meu uso, eu não vejo o menor problema até de usar sem capinha isso aqui, tá? Mas, para alguns amigos e alguns inscritos no canal que eu já conheço de longa data, realmente não tem como, porque a primeira queda pode ser realmente fatal para o aparelho, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.